Conheça o lado obscuro de cada signo do zodíaco. Assim como a personalidade e características, a astrologia pode explicar muito bem o lado sombrio de cada signo. Os pontos negativos, as atitudes de cada um e as partes obscuras podem ser explicadas de acordo com o dia, mês e ano de nascimento da pessoa. Essas características obscuras se refletem nas ações diárias, sentimentos e atitudes, ou seja, todos nós estamos propensos a sofrer os danos e influências negativas do nosso signo. Ares Capeta em forma de gente Capeta, que é do signo de Ares, é arruaceiro, especialista em arrumar confusão. É imperativo, muito ciumento e arremessa tudo que estiver nas mãos. Cuidado! São muitos os defeitos do signo de touro. Quanto mais tem, mais quer. É alimentado por mágoas. Não admite os próprios erros. É possessivo, ressentido, violento, paranoico e detonador de doces e guloseimas. O taurino é muito cabeça dura. Egoísta, grosseiro, macabro e muito ciumento. Só valoriza quem tem dinheiro. Tá sempre morrendo de fome. É preguiçoso, autodestrutivo, inflexível, autoritário e até um pouco preconceituoso. Gêmeos Inresponsável, leviano, indeciso, descuidado, consumista, tagarela e 100% perigoso. Esse é o geminiano. Dissimulado, trapaceiro, galinha, espertalhão, superficial, depravado e infiel. São outros defeitos desse signo. Todo geminiano nega que seja duas caras. Mas essa é a verdade. Arrogante, manipulador, mestre em iludir e brincar com o coração das pessoas. Cafa geste, intrometido e de coração frio. Quem é de gêmeos nunca está satisfeito, não sente remorsos. Gosta de causar intrigas, além de ser neurótico e falar das pessoas nas costas. Câncer Um poço de mágoas e dramas. O canceriano é 100% manipulador e sempre se faz de coitadinho. Além de ser cínico, carente, ardiloso, mimimizento, desconfiado e temperamental. Todos caem no truque quando ele resolve se fazer de sofredor. Pois vive se lamentando com suas lágrimas de crocodilo. Outros defeitos. Egoísta, dissimulado, desconfiado, ciumento, obsessivo, temperamental e melindroso. A pessoa do signo de câncer gosta de se dar bem, custe o que custar. Não tem fé na vida. É chantageista emocional e procura motivos para sofrer. Cria e alimenta paranoias. É dissimulado, ranzinza, rancoroso, se faz de vítima e é muito rabugento. Leão, dono da razão, arrogante, violento, ardiloso e cruel. O leonino só pensa em status, é egoísta, mandão, dominador e escandaloso, intolerante e é teimoso. Quem é do signo de leão julga as pessoas pela aparência. É obcercado por beleza, tem mania de grandeza, além de ser exibido. Fútil, rancoroso, vingativo, orgulhoso, agressivo, dramático e intrometido. Cheio de defeitos. O leonino é especialista em ostentar até o que não tem. Pensa que tem súditos e escravos. É carente de atenção. E gosta de desdenhar e pisar nos outros. Virgem, obsessivo, desconfiado, rabugento, rancoroso, nervoso, paranoico, brigão e meticuloso. O virginiano é metido apuritano, tem a língua fiada, gosta de uma safadeza oculta, adora complicar tudo, adora ser solteiro. É pessimista, patológico, hipocondríaco, problemático, mimimizento, intrometido e mestre em apontar os defeitos dos outros. Cheio de frescura, mesquinho, se apega aos detalhes. A pessoa do signo de virgem é chata, insuportável, muito crítica e adora fazer textão que ninguém lê. Tem uma obsessão chata por limpeza e organização. Libra, consumista compulsivo, fútil, superficial e falso moralista. O libriano é procrastinador, cínico, sonso, puxa saco e só pensa em si mesmo. São só alguns dos defeitos. A pessoa deste signo quer sempre ser o sabichão, adora brincar com o coração e o sentimento das pessoas. É especialista em colecionar, iludir e enganar os contatinhos. Além de ser Maria vai com as outras. A pessoa de Libra é inconstante e muito indecisa. Adora uma sacanagem, mas se faz de santo. Gosta de fazer a média. É manipulador. É manipulável também. Tem carinha de anjo, mas a mente é de um monstro. Santo do pau oco. É falso moralista, medroso, fofoqueiro e ansioso. Escorpião. O signo com a reputação mais pesada do zodíaco. É traiçoeiro, desconfiado, obsessivo, cruel, intolerante, autodestrutivo. Ciumento patológico e depravado. O nativo de escorpião estuda o psicológico e as fraquezas das pessoas para atacá-las. E se sente atraído por tudo que é proibido e perigoso. Outros defeitos. Malicioso. Depravado e nifomaníaco. Só pensa em sexo e é o signo mais vingativo que existe. Metido a sabichão. É manipulador. Malicioso. Rancoroso. Problemático. Tem ânsia pelo poder e é digno de um vilão de filme de terror. Sagitário. O sagitariano costuma ser desastrado. Grosseiro. Desbocado. Inconsequente. Preguiçoso. E desequilibrado. As pessoas desse signo têm medo de assumir grandes responsabilidades. E relacionamentos sérios. Além de serem carentes de atenção e insensíveis. Desapegados. São exagerados. Possuem a língua afiada. E estão sempre falando de si mesmos. Cuidado. Quem é de Sagitário tem tendência ao alcoolismo. E se acham os donos da razão. Além de outros defeitos. Como imaturidade e impulsividade. Capricórnio. Capricórnio. Ganancioso. Só pensa nos bens materiais. E em se dar bem na vida. Tem uma ambição patológica. E passa por cima de todos para atingir seus objetivos. Outros defeitos do signo. Manipulador. Inseguro. Desconfiado. Chato. Egocêntrico. E sangue frio. O capricorniano é rancoroso. Pessimista. E parece um velho resmungão. Quando um mau humor. Que contamina todo mundo. A pessoa de capricórnio. Nunca está satisfeita com nada. Tem medo de amar. Nunca consegue relaxar. Julga todo mundo. É medroso. E só pensa em dinheiro. Aquário. Todo aquariano é cabeça dura. E se acha o dono da razão. Sem coração. É sempre do contra. Insensível. Rabugento. Rebelde. E excessivamente desapegado. Outros defeitos. Agressivo. Orgulhoso. Perverso. Desligado. E egocêntrico. Costuma ser galinha e safado por natureza. A pessoa do signo de aquário tem uma pedra de gelo no lugar do coração. E se acha a mais inteligente do mundo. O humor do aquariano muda em questão de segundos. E ele é sempre metido a diferentão e moderninho. Peixes. Chantagista emocional. O pisciano costuma negar a realidade. E possui outros defeitos. Como ser imaturo e dissimulado. Chorão e tender para a mentira. Os nativos desse signo se fazem de vítima 24 horas por dia. E se acham a madre Teresa de Calcutá. Caótico. Desorganizados. Pegajosos. Procrastinadores. Ciumento. Obsessivo. Escapista. E carente patológico. Quem é de peixes é sensacionalista. E propenso a vícios. Ilude todo mundo com falsas promessas. É contraditório, preguiçoso, malicioso, consumista, influenciável e manipulador. Sou a Flaviana Rosa do canal La Rosa Consultoria. Um pouco de humor, conhecimento. Gratidão, gratidão. Até! Até! Tchau, tchau.